Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os 9 maiores dragões de Como Treinar Seu Dragão E esse vídeo aqui é lá do canal do Fúria da Noite, né? É sobre como treinar seu dragão, até cheguei a ver os 3 filmes lá na Twitch, inclusive o link da Twitch tá aqui na descrição, caso queiram me seguir lá e ver as lives E bora ver esse vídeo aqui quais são os maiores dragões, eu tenho mais ou menos uma noção pelo que eu vi no vídeo, mas talvez eu possa ter deixado passar algum, né? Ele vai estar falando aqui dos 9 maiores, então bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark tá aqui, pega e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão E se em relação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Muitas espécies tiveram reconhecimento devido a seu poder Aliás, em como treinar o seu dragão, existem mais de 100 espécies, todas com algum detalhe especial Porém, um fator que as pessoas acabam deixando passar é o tamanho Por isso, no vídeo de hoje, eu vou mostrar os 9 maiores dragões dessa franquia Lembrando que vai ser a primeira vez aqui no canal que eu faço um vídeo nesse estilo Inclusive, eu já falei muito sobre cada espécie da lista, mas pra não ficar repetitivo, hoje vamos comentar somente em relação ao tamanho deles Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao meu canal Agora, sem mais em relação, vamos começar Bora lá, Lucas Ah, é na série Caraca? Não assistiu a série Não assistiu a série E vem recebendo muitos elogios Diferente do asa de sombra menor, esse alfa de banda é muito grande ao lado deles Não é à toa que juntos a espécie realiza uma formação de ataque Onde o asa de sombra maior se torna literalmente um dragão bombardeiro Ele tem 12 metros de comprimento e 18 metros de envergadura Revelando que de fato é enorme e deveria ter sido mostrado mais alguma vez Desse modo, ele vai ocupar o oitavo lugar da lista Continuando, temos agora o estripador submarino Essa espécie também apareceu em corrida até o limite e chamou a atenção por conta do visual Quase sempre vimos ele dentro da água, então fica meio difícil de reparar o seu tamanho Porém, quando comparamos ele com o soluço, vimos que realmente o estripador é muito grande, apesar de não parecer Ele possui em média 15 metros de comprimento e 21 metros de envergadura Ou seja, um dos maiores que já apareceu na série Até porque as margens da classe marinha geralmente são grandes por natureza Dessa forma ele vai ocupar o sétimo lugar do top 9 Pô, como é que é o primeiro lugar então? Eu achava que aquele que foi mostrado no filme que eu vi com vocês Foi no segundo filme no caso Aquele primeiro alfa no caso, aí apareceu o outro que rivalizou com ele Aí venceu ele, depois o Banguela acabou virando alfa Enfim, eu achava que aquele era o maior, tá ligado? Caraca, bicho, então esses aí são gigantescos, né? Será que ele é o primeiro lugar ou será que tem outro que é mais... é maior ainda? Chegamos ao fogo de bala Assim como todos até agora, ele apareceu em corrida até o limite e ganhou fama devido ao seu conjunto singular Ele tem uma aparência diferenciada e só de olhar a Heather ao seu lado é notável uma coisa O fogo de bala certamente é colossal, sendo até maior que o estripador Medindo aproximadamente 48 metros de comprimento e quase 58 metros de envergadura Sinceramente ele é bem grande e talvez o maior asa de titã da série corrida até o limite Mesmo que tenha aparecido em apenas dois episódios, foi notável seu tamanho comparado aos humanos Até o barco do Vigo que era bem grande se tornou pequeno perto dele Revelando que não podia ficar de fora e vai ocupar o sexto lugar desse vídeo Chegando no próximo temos o Morte Rubra, o maior vilão do primeiro filme Ele não precisa nem falar, né? Com certeza todos sabem do tamanho dele Afinal, Morte Rubra foi um dos maiores dragões que já apareceu na trilogia Medindo quase 122 metros de comprimento e 167 metros de envergadura O Morte Rubra pode chegar a 30 metros de altura e deu muito trabalho para ser derrotado Ele com certeza sabia usar o tamanho para se defender e por isso foi uma grande ameaça para todos ali Basta reparar o Solúcio Banguela perto dele, assim fica mais fácil de comparar Sendo assim, vai fazer parte da nossa lista, ocupando o quinto lugar É o quinto lugar ainda Cara Eu separei o lendário Morte Púrpura, um dragão que apareceu nos jogos e nas histórias em quadrinhos Seu conjunto certamente foi bem pensado e quando atacou a ilha de Berk Vimos que de fato ele é muito grande Eu sei que na HQ é meio complicado de reparar Mas o Morte Púrpura tem quase o mesmo tamanho do Morte Rubra Pelo motivo de que não divulgaram até hoje as suas medidas oficiais Porém, eu acredito que por ser uma criatura do mar, ele ainda é um pouco maior Merecendo ocupar o quarto lugar desse vídeo Chegando agora na terceira posição Ah, esse daí Eu separei o Besta Implacável Essa espécie, como todos sabem, apareceu no segundo filme da trilogia Inclusive, tivemos a presença de dois indivíduos e com base neles, eu posso afirmar O Besta Implacável é o maior dragão que apareceu no universo dos filmes Medindo cerca de 197 metros de comprimento e 49 metros de altura Possuindo também 83 metros de envergadura Bom, de acordo com essa descrição, o Grandioso Rei é simplesmente um dos maiores de toda a franquia Olha o tamanho dele comparado ao Soluce e a Valca ou até mesmo o Drago Duvido vocês acertarem onde ele tá nessa imagem Tudo isso mostra que ele é enorme e teve uma participação bem legal na história Dando sequência, temos o temido Furious ou Sea Dragon, como você preferir Ele apareceu na franquia de livros e provou ser uma espécie fora do normal Embora não sabemos o tamanho exato dele, foi revelado que durante o voo, o Furious tampava o brilho do Sol É claro que não de forma literal, mas sim porque ele era gigantesco Vale ressaltar que na história original, ele era considerado o Rei Pelo motivo de simplesmente ser o mais poderoso e temido de todos Dizem que ele era maior do que o Besta Implacável e também se tornou uma lenda nesse universo E então não podia ficar de fora e vai ocupar o segundo lugar Por fim, chegamos ao último e já esperado, o As Eterna Como todos sabem, essa espécie antiga apareceu nos quadrinhos e nos jogos da franquia Muitos não sabem, mas ele foi declarado o Dragão Ancião E não é à toa que nem mesmo a Valca sabia da existência dele Podendo atingir um tamanho exorbitante, o As Eterna chegou a ser confundido com uma ilha de tão colossal É claro que também não temos noção do real tamanho dele Mas de acordo com a história, o As Eterna Titã pode ser muito maior do que todos dessa franquia Lembrando que ele passa muito tempo dormindo e por isso é muito difícil de ser encontrado Então é normal que árvores e a vegetação se espalhem ao longo do seu corpo Dando a ele essa aparência mais velha Revelando que merece fazer parte da nossa lista, ocupando o primeiro lugar Rapaz... Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui E espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Lembrando que pra fazer esse vídeo, eu usei as medidas oficiais da DreamWorks Que foram divulgadas nesse livro aqui e nesse também Apesar de que as espécies podem ser maiores ou menores dentro da franquia Pra quem quiser, meu Instagram vai tá aí na tela agora e na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro Juntamente com meu servidor lá no Discord Muito obrigado por chegar até aqui Eu desejo a todos uma ótima semana Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau Sucesso, mano Bom, então, gente, esse daí foi o vídeo lá do Fúria da Noite Era o canal do Lucas, né, como ele falou aqui Mano, eu curti demais aqui Eu não conheci esses outros dragões No caso, os que ficaram um pouco acima da posição Eu não conheci, principalmente esse primeiro aí Eu não tô ligado Porque eu só acompanhei os filmes, tá ligado? Eu acho que alguém chegou a falar, sim, que tinha série Mas eu não me interessei pela série Desse universo dragonesco De qualquer forma, é impressionante saber que tem dragões ali Que são maiores do que aqueles que eu vi nos filmes, né No caso, o primeiro filme E o segundo também Aquele do gelo lá que eu já esqueci o nome Cara, muito legal, muito divertido E eu vou fazer o seguinte Vou me inscrever no canal do camarada aqui Vou deixar meu like E me inscrever no canal dele E se vocês quiserem mais algum vídeo aqui do Fúria da Noite É, do canal Fúria da Noite Deixe nos comentários pra vermos juntos Agradeço aos membros do canal Por estarem me ajudando todo mês Muito obrigado E se você quiser fazer parte É só clicar no Seja Membro aí embaixo, tá bom? Vai fazer parte do grupo do WhatsApp E também vai receber vídeos antecipados do Negão Se não tem como, não tem problema Vem todo dia aqui no canal De segunda a sexta-feira É, 10 pra meio dia E 4 da tarde Tô tentando colocar sempre nesses dois horários De segunda a sexta-feira É só você vir e assistir os vídeos do início ao fim E compartilhar com seus amigos Que também vai ajudar pra um caramba o canal, tá bom? Tamo junto Até a próxima E valeu Eee Que a tôa engolir Os haters de críticos Sem dó Nem piedade Um tubarão do áudio Não vai dispañar Eu vou nadar contra a maré Até chegar lá As palavras ruins Se eu for engros Pois o tubarão do áudio Não vai me derrubar